Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Isso é o seu nome mesmo? Isso é nome de gente? Só Ed. Então, vamos apresentar quem nós somos. Vamos começar? Pode. Deixe os mais belos para o final. Meu nome é... Não, é que eu já sou eu. Não, eu sou eu. Lembra que a gente combinou lá, tá? A gente combinou que eu sou eu e você é você. Não, eu sou eu, você é você. É... Vamos tentar os nomes. Ah, o próprio? Isso, os nomes. Ah, o próprio, tá. O seu nome é? Pitocassó. Pitocassó? É. Só é o seu sobrenome? Não, é só porque eu sou sozinho, não sei quem é meu pai, quem é minha mãe. Ah, tá. E o meu é... O meu é fácil, Arno Fulfrit Reiter, sabe? Toda casa tem uma Arno, uma batideira. É, não, mas eu não sou uma batideira, sou uma pessoa Arno. Ah, uma pessoa Arno, tá. Irmão da Valita e da Britânia, sabe? Aham. Então, é... Estamos aqui para ver como você está passando. Você está passando bem? É. É, estou... Estou vivo. Ele está vivo. Eu acho que a gente precisa ver como ele está passando, tá? Vou ver como ele está passando. Fechou então. Com licença, aqui é sua cama tão bonita, né? É dificilmente a gente vê uma... Não pode ficar você. Não pode ficar aqui. Quero saber se você está passando bem. Isso. Então, você vai passar aqui um pouco para a gente ver se você passa bem. Pode ser para aqui assim, ó. Só cuida para... Mais ou menos. Ele está assim, ó. Não, até aqui tá bom. Já vi gente passando pior, sabe? É. Então, para você que não sabe, nós somos os Doutores Palhaços Mirabolantes Conta... Segura o gol da frente. Contadores de história, sabe? Então, a gente... Para fazer ele dormir? É? Para fazer ele dormir? Isso. Ele já estava dormindo. Só cuida para não acordar. Não, cuida para não acordar. Eu já cuidei. Ah, então, como eu vinha dizendo, nós somos os contadores de história. A gente faz mágica, cospe fogo e... Esquadrilha da fumaça. Esquadrilha da fumaça. Hã? Esquadrilha da fumaça. Ah, faz isso também? Não fizemos? Ah, faz, faz. Faz, faz. Mas aqui no hospital, eles não deixam a gente fazer essas coisas. A gente só conta história, sabe? Então, deixa eu só pegar o meu negócio contador de histórias. Aquele negócio? Aqui, segura esse para mim. Meu Deus. Tá? Você segura esse para mim. Com licença. Achei. Adeus, obrigado. Essa estava na água. Isso. Obrigado. Então, eu vou contar uma história, se você enjoar dela, é só ficar parado escutando até o final, tá? Isso. Eu posso tirar algo do Fred? Cuida dele. Bota aqui em cima. Ele está com gripe. Isso. Tá. É a gripe do frango. Tá? Aham. Então, tem algum compromisso agora? Vai sair? Não? Ah, então tá bom. Então, a história é rápida. A coisa de 45 minutos está pronta. É bem rápida. Sabe? É a história do meu amigo chamado... É... Chamado... Joãozinho. Joãozinho. Pode ser um nome diferente, que quase não se usa para a história, né? Então, o Joãozinho... Ei, seu Arno. Sim. Eu posso ser sua assistente? Deve. Deve. Inclusive, eu achei que você já estava me assistindo. O que é isso? Assistindo? Estou sendo assistente. Quem é assistente, assiste. Não, assiste. Tá, mas... Vem aqui do lado, depois a gente conversa sobre isso lá fora, tá? Isso. Cuidado que caiu o seu... Meu equipamento. O seu broche. Então, voltando. Então, essa é a história do meu amigo chamado Joãozinho, sabe? Oh... Isso. Isso é para dar mais intensidade para a história, tá? O Joãozinho, a filha dele era assim, como esse papel, sabe? Sim. É... Branca? Não, assim, vazia, sabe? Não tinha nada na fita dele e tal. Ele ainda ia escrever a história dele e isso, tá? Ah, sim, sim. Então, o Joãozinho era um cara muito triste, 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 triste. Tinha uma tristeza, um tristão. Meu Deus, que cara mais tristão. Vivia entristecido. Quase que eu fui junto a porém. Então, e ele pensou, eu não tenho uma casa. Certo. Quando eu tiver uma casa, eu vou ser feliz, sabe? Sabe por quê? Porque, assim, ele tinha recém-casado, sabe? E quem casa... Quem casa? Minha casa. Minha casa e minha vida. Isso, e já seria a caixa econômica. Isso. Isso. Então, ele construiu uma meia-água. Você que é rico não sabe, mas meia-água é uma casa que os pobres construem no começo da vida, sabe? Ah, certo. É que vai pouco dinheiro e tal, mas é pequena, sabe? Então, assim, ele foi feliz, muito feliz, porque agora ele tinha uma casa, sabe? Foi muito feliz por dois dias. Só? Depois bateu uma tristeza, um distúrbio, ele vivia em tristeza. Meu Deus, que caramba de tristeza. Aham. Meu Deus. E daí ele pensou, essa casa é muito pequena. Eu preciso construir uma casa maior. Vou destruir a casa. Não, não, não. Ele pensou, vou fazer um puxado. Ah, um puxado. Aí foi lá, refinanciou o financiamento, sabe? E daí fez uma casa maior já, com dois quartos, sete quartos, nove salas, sete cozinhas, adega, piscina, sabe? Casa de cachorro. As coisas simples. É, isso. Piscina. E daí ele ficou muito feliz. Muito feliz. Que legal. Por dois dias. Meu Deus. Depois bateu uma tristeza, Ed, uma tristeza, pitou com uma coisa, um vazio. Ele não tava precisando de pirão com linguiça? Hã? Ele não tava precisando de pirão com linguiça? Não, era um vazio diferente. Ah, certo. Um vazio que vinha de dentro... De dentro pra... Não sei, era um vazio que não era fome. Era um vazio diferente. Era um vazio assim, ó. Sabe? E depois ele pensou, é esse lugar. Esse lugar não me faz bem. Certo. Tem uma coisa nesse lugar que me deixa triste. Eu vou viajar, sabe? Hã? Então, eu tenho falta de área. Pô, deu pra perceber? É, então, ele pegou um... Qual é esse navegante? Balneário de navegantes? Então, ele foi em navegantes e alocou um chatinho. Sabe o que é um chatinho? Sabe o que é um chatinho? Um chatinho. Isso, um chatinho. Alocou um chatinho. Certo. É que agora ele já tinha mais dinheiro, né? Ah. É. E viajou pelas cidades mais importantes do mundo. Meu Deus. Já tô imaginando todas. Isso. Vai. Ele viajou pelas cidades mais importantes do mundo. Sim, vai. Ilhota, Barra Velha. Sabe? Isso. Gaspari. Isso, é. Que mais? Itachupa. Cadê? Sabe? Os Estados Unidos. E até as grandes capitais. É. Pulmenar e Palmeirute. Sabe? Sim. Cadê os Estados Unidos? Ah, o Tayol também? Ah, sim. Passou para o Tayol. É que o Tayol, no caso, já era mais longe, né? Ah. Mas, por como fazer parte da rota turística, ele foi. Tá? É legal quando o paciente interage. Ah, é legal, é. Você vê que ele não tava mais ali. Mas, não, ele tá vivo. E tem umas coisas na cabeça estranhas. É, minha. Mas, pra isso tudo existe uma coisa chamada tesoura. Sim? Aham. Tu tens uma tesoura aí? Ou não, não tem. Depois a gente junta, eu sei que aqui as coisas no estúdio é tudo limpinho. O pessoal foi bem tratado, sabe? É tudo limpo aqui, tem ar condicionado. A gente não fica suando. Tá. Então, ele se sentiu assim como um avião sem asas. Viajou o mundo todo e continuava triste. É. E avião sem asas não serve pra nada. Não serve mesmo. A não ser pra ser restaurante na beira da BR. É, isso. Mas, fora isso, não serve pra nada. Então... Ai, falta a área. Sabe onde ele foi parar nessa estoura toda, Ed? Sabe, Pitocan? No chão. Não, ele foi parar lá. Lá. Onde? Não, mais, lá. O quê? Não passou, era antes um pouco. Aqui. Isso, aí. Posso mexer? Aí, no fundo... Pode levantar, o pessoal já entendeu. Então, ele foi parar no fundo do poço. Nossa. E sabe o que ele descobriu no fundo do poço? Lama. Não, ele descobriu uma coisa bem importante, sabe? Que o fundo do poço é um lugar muito bom. Sabe por quê? Por quê? Porque quando ele estava lá no fundo do poço, só tinha um lugar que ele podia olhar. Oh. Pra cima. E lá no fundo do poço, olhando pra cima, vendo o céu, as pombas voando, os pássaros, as nuvens passando. As vacas voando, os hipopótamos voando. Ah, as vacas? É, porque lá nos Estados Unidos, elas vão lá, estão lá no pasto, bem sucedido. Ah, tá. Ah, tá. Então, isso, as vacas voavam, tudo. Então, sabe do que ele se lembrou? Sabe do que ele se lembrou? Sim. De Deus. Deus. De Deus que está nos céus. Do tempo que ele não falava mais com Deus. Que ele tentava ser feliz da forma dele, independente de Deus, sabe? E sabe do que ele se lembrou mais? Hã? Do Filho de Deus. Jesus. O próprio. Claro. Jesus Cristo, que morreu numa cruz, para nos dar a verdadeira felicidade. Que não é casa, não é caro, não é fiagem, é a verdadeira alegria no coração. Sabe? Hã? Então. Então, Jesus veio. Jesus desceu lá de cima. É, desceu, né? Desceu. Então, desceu lá de cima e foi lá no fundo do poço. E tirou o Joãozinho? E tirou o Joãozinho lá do fundo do poço. Sem cobrar nenhuma taxinha? Não, não precisa pagar nada, não. Nada, nada, nada? Não, não. É grátis. Isso. E daí tirou o Joãozinho, apressou o Joãozinho e o Joãozinho teve o vazio preenchido. Que não era fome de pirão com linguiça. Ah, não era. Então, agora entendi. Então, Ed, o nosso recado para você hoje é esse, sabe? Que qualquer seja o seu problema, onde quer que você esteja, na sapataria, confeitaria, livraria, até no hospital. Até no hospital. Jesus vai até lá e te ajuda em qualquer momento. Poxa. O nosso recado hoje é esse. A gente vai embora? Vamos embora? Vamos embora? Muito bem. Ficamos. Opa! Obrigado. É pra nós? Maravilha. Que lindo realmente esse trabalho dos doutores palhaços, amados do Senhor. Que bom. Que você gostou. Que cada dia mais o Senhor esteja usando vocês tremendamente nisso. Porque aqui a gente já está alegre, né? Sim. Ficou focado por isso aí. Imagina pra aquelas crianças, pra essas vidas que tanto precisam. Eu quero convidar agora aqui vocês pra gente orar, né? Vamos lá? Pra gente falar com o Papai do Céu. Pode ser. E realmente ministrar. Olha pra gente aí, vovó. Eu? Todo vovó Arnora pra gente. Posso orar em alemão? Pode orar em alemão. Meu Deus. É melhor não? Acho que não. Normal. Então tá. Então eu vou orar em português mesmo. Português. Então vamos lá. Vamos agradecer. Então vamos agradecer ao Senhor e a gente, você finaliza o programa. Isso. Você agradece. Quando precisar de ajuda é só me chamar, eu venho hoje. Então tá bom. Se você não sabe orar direito, eu venho e oro numa porta. E você me ensina? Ensina, explico tudo pra você ir lá fora depois. Mas em alemão ou em português? Ou na língua que for preciso. Tem outras línguas? Meu, muitas. Então tá bom. Tem o Escordeiro, tem o São Vicenteço. Claro. Sim, tem. Vários. Peixerês. É verdade. Então vamos lá. Vamos agradecer a Deus. Amém. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos por esta manhã tão abençoado, porque estamos aqui compartilhando mais do teu amor, entendendo mais qual é o teu projeto e teu propósito para a nossa vida, qual é o teu desejo para o nosso coração. Por isso, nós entregamos nossas preocupações, nossas dúvidas, tudo aquilo que não está ao nosso alcance, colocamos nos teus braços para que o Senhor cuide. Em nome de Jesus, nos dá a tua alegria e a tua presença cada dia. Amém. Amém. Muito obrigada pela participação de vocês aqui, por essa alegria que vai ficar com a gente aqui, né? Sim. E você, amanhã a gente vai ter algo realmente maravilhoso aqui, continuando o nosso tema de expressões de adoração. Amanhã a Companhia de Teatro Mira vai estar aqui junto com a gente, que também trabalha, me conhece, né? Eles são meia boca, mas são legais. É. Amanhã a gente vai ver, né? É. E eu quero agradecer, mandar um beijão para a minha amiga Sandra, lá da Divina Calçados, calçados lindos, realmente, ali na rua Uruguai 45, que está todo dia junto com a gente. Meu querido, fica aí com o seu coração cheio dessa alegria, cheio desse amor que o Senhor tem para você e amanhã a gente está aqui junto de novo. Tá, ó. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.